Olá, voltamos com mais um vídeo da nossa primeira aventura em Bloodborne The Old Hunters. Olá. Eu não deveria enfrentar a Maria com 12 frascos de sangue, mas eu vou. Vamos ver se hoje eu mato ela. Eu devia ter sido vídeo de cachorrinhos e gatinhos antes de ter vindo de novo aqui. A estratégia funcionou contra o Ludwig. O alcance dela é um negócio invejável. Opa Maria, tá... Oi, tudo bom com você também? Cordoa animada hoje? Essa primeira é de aquecimento, né gente? Acordei agora... Morri. Enfim, eu vou voltar lá para o sonho para pegar uns frascos de sangue. Ok, vamos lá. Eu só tinha eco para comprar mais uma rodada de frascos. Isso é ruim. Pelo jeito eu vou ter que ir atrás de farmar nos inimigos mesmo, como eu devia ter feito faz tempo. Ô Maria. Ô Maria, calma. Aê, um de vez em quando é bom, né? Você podia testar, colocar a puna para aumentar o dano de ataque visceral também, né? Pior que eu estou. Tá? Ah, então estou bom. Eu estou com a que recupera a minha vida. E com a que aumenta o dano. Olha. Se fosse assim até o fim da luta, estava bem, né? Opa, isso é interrompível? Ah! Opa. É, você nem viu praticamente a segunda fase dela. Olha só. Está arriscando mais. Só mais uma, tá, vem. Ah! Ah! Vai? Não? Ah, morreu. Morreu. Puxa vida! Eu, sinceramente, estava imaginando uma luta assim na sua primeira tentativa. Entendi. Não é só porque você matou na... Mostrador Silencial. Não é porque você matou na segunda tentativa sua que todo mundo vai ter facilidade também, né? Não, é que você tem facilidade com esse tipo de inimigo, geralmente. Não, eu estou provocando você. Olha, tem coisinhas aqui. Puxa vida, essa luta foi um negócio. Mas vamos lá. Segurar mostrador Silencial. E aí? Agora é bater o sino. E o que isso significa? E o que isso significa? Eu estou esperando alguma coisa abrir. Ah! Olha só! Ui! Já era! Caminha sem volta. Caminha sem volta. Ok. Chefe? Não. Por favor. Estou com 60... Eu achei que ia ter uma lâmpada rapidamente. É um lugar curioso. Muito legal. A direção artística desse jogo é muito boa, né? Sim. Bergamore. Tem um tio vindo lentamente. Tem um tio vindo lentamente. Do que você está falando, amigo? Ele é um inimigo? Não parece. É, não está dando lock on no inimigo. É ele que está falando? É. Ele vai ficar só reclamando mesmo. Sim. Ah, ok. Itens? Não. Vamos continuar em frente. Tem como entrar nessa casinha? Bergamore. Não. Não. Estou com medo de cair em uma parte mais funda da água. Não sei se tem ou não, mas... É bom não arriscar, né? Eles sempre dão uma trolladinha na gente com essas coisas. O que é este lugar? Aldeia de pescadores. Obrigado por explicar. Já que você perguntou, né? Já que eu perguntei, né? Já que eu perguntei, né? Vamos mostrar para ele o que que é. Ok. Deixa eu voltar lá para o sonho. Ah, tem um level aí de... Eco. Tomara. Ok, o German está lá, mas eu não quero ir ainda, né, boneco? Por motivos óbvios. Obrigado. Obrigado. Deixa eu reparar, né? Para não ter mais um momento... Xingamento da Chicago. Vamos comprar uns pra cima. Certo, vamos continuar explorando então a aldeia de pescadores. Que definitivamente é um lugar que eu não esperava ver. Que não faz muito sentido. Com relação ao que teve até agora no jogo. O que é isso? Oh, calma! Bom, um frasco de sangue é sempre bom. Eu gosto de frascos de sangue. Já vou te adiantar aqui. Eu acho que você vai gostar desse lugar então. Puxa vida! Tá cheio dos... Inimigos estranhos. O que que eles têm nas costas que eu não entendi? Eu acho que é tipo uma formação de coral. Coisas marinhas. Pronto. Deixa eu... Ah, você caiu de costa? Caiu de costa. Não sei. Parece... É... Parece realmente alguma coisa... Uma formação orgânica, né? De... Uhum. Uma lâmpada verde. O que é isso? Ah, é decoração. Queria entender o sentido desse lugar com a história do jogo. Ele parece fazer nenhum sentido, de fato, né? Eu acho que ele deve ter um sentido muito grande, mas... Sim, mas à primeira vista... É, realmente. É um negócio mais... Sem coisas tecnológicas, experimentais, medicinais... É, e tudo que a gente viu agora foi de... Lobisomem, alien... É, então. E esses não parecem ser nenhuma coisa nem outra, né? Olha! Cuidado com as cabelinhas. Da onde é que tá saindo isso? Ah, tem um... É esse cara. Eu vou ter que matar ele. É engraçado não conseguir dar lock on, né? É, ele não dá lock on e nem dá alma também. Uhum. Puxa vida! Eu tentei! Puxa vida! Au! Vai tentar me agarrar de novo, né? Ah! Deu certo! Não esperava que fosse dar certo. O que é isso? É um... Tubarão? Eu acho que sim. Ele tem cabeça de tubarão, né? O dente, né? Ah, é, também. Várias camadas de dente, né? Tubarão é um bicho muito do mal. O negócio tem fileira de dente. Ok, o tubarão estava aqui. As pessoas se misturaram com os bichos do mar. Eu do jeito sim. Os pescadores viraram tubarões. Pô, a visão desses bichos é boa também, não. Tô bom. Ah! Por que que eu não... Bom, serviu. Olha lá, matou um. Quem que tá atirando? Ah! Olha o alcance desse daí. Ui! Quase desviei errado. Eu quero olhar lá em cima. Aí! Não chega. Ótimo. Bom, vou entrar na casa então, né? Eu acho que é uma boa opção, né? É chato esse inimigo jogando aí. Ai! Oi! É, ele joga até aqui dentro. Ou é outro? Não sei mais o que estão jogando então. Ah lá, é outro. É outro. Filho da mãe. Ai. Ah, esse daí não é com lança. Ele tem duas coisinhas nas mãos. Duas... Dois garfinhos. Negócio de... Ah, sei lá. Parece... Como é que é o nome daquele negócio de você tirar folhas? Não sei. Você raspar o chão, varrer folha... É esse aí mesmo. Rastelo? Provavelmente. Dois rastelinhos. Se não for rastelo, gente, desculpa. Se eu tirei rastelo de algum lugar da minha mente. É duro quando você fica em dúvida de uma palavra em vídeo. Você fica um pouco mais sexioso de falar porque tá... A possibilidade de ser uma besteira muito grande do que você tá falando. Que nesses dias eu tava discutindo com a Reise. É... Sobre furar a parede. Ah, é verdade. E a gente queria lembrar o nome da... Bucha. Isso. Negocinho que você coloca na parede pra você parafusar o parafuso. E nenhum dos dois lembrava do nome. E nenhum dos dois lembrava do nome. Não. E eu falei, não é brocha. Mas é porque... Que é uma besteira razoavelmente grande. É. Brocha é um pincel. Isso. E também coisas de outros sentidos. Mas é... Outro dia ela lembrou que era bucha e eu me fiquei envergonhado do que eu falei. E você falar isso em vídeo é um pouco mais vergonhoso porque tem mais pessoas ouvindo a sua besteira, né? Mas tudo bem. Tem um caminhozinho. Um telhadinho. Sabedoria de eminente. Curioso, aqui tem sabedorias também. É... Acho que você não vai ter sabedoria de... Dos sábios, dos eminentes, dos loucos se não for no meio de um lugar em que teve envolvimento... Com aliens. Com aliens. Será que foi um dos primeiros lugares onde aconteceram coisas que não deviam ter acontecido? Onde experimentos foram feitos. Ah! Então, peguei o set angustiado. E tô levando porrada. Ai. Ah! Esse menu na minha frente que não tem como tirar. Travou o menu? Travou o menu. Não! Bom. Recuperar minhas almas, né? Matar 300 inimigos de novo. Pelo menos vou reestocando o frasco de sangue, né? Isso é. Que mágico esse lugar, cheio de inimigos que dropam frascos de sangue. Que fácil de matar. Aquele lá era um pouco maior do que eu morri. Não vou por a culpa. Cuidado com a caveira de novo. Ah, não. Matar ela antes de mais nada, né? Au! Bom que esse inimigo é razoavelmente vesgo, né? Agora eu vou ter que ir atrás do tubarão de novo? Não, né? Eu acho que não tem necessidade. Já passou por lá? Já passou por lá? Eu vou vir por aqui. Tem um dos amiguinhos das bombas de fogo por aqui. Ô caramba! Sério que eu não atraí todo mundo ali? Eu meio que esqueci. É no caminhozinho de cima lá, né? Onde você tava? É. Naquele caminho lateral. Isso. Olha só. O poquinha. O clearly. Oloco. 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 Olha só. Oloco. Nossa. Oloco. 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 Quando eu esperava que você atacasse, você não atacou, né? Ok, aqui é mais um caminho, mas eu ainda não terminei de explorar lá em cima. Ô tubarão, ali. Será que ele vai me ver daqui? Não, do alto não. Aqui. De onde que saiu o que me pegou? Oi! Achou. Ele realmente estava bem escondido. Recuperou os ecos. Bom, e aquela veste angustiada? Capuz angustiado. Ah tá, era roupa que os caçadores usavam para se enfiar no meio das cidades e ninguém perceber. E pelo jeito era a roupa que eles usavam para vir aqui no lugar dos... Parece que eu já vi essa roupa. Então, né? Ela é bem... Parecida... Com algo que a gente já viu mesmo. Opa, caiu. Caiu. Ah tá, voltei. Era só para pegar a veste mesmo. Tutu tubarão está longe? Alguém ainda lembra de tutu barão aqui? Velharia, criança. Quem tem menos de 20 anos não vai reconhecer? Ah, acho que com 20 não reconheço. Oh, você atira a lança. Arpões? Cachorro. Ca... Cacho... Pera aí. Qual o nome disso? Tubachorro? Tubachorro. Cachorrão? Cachorão? Tubachorro é melhor. Tupachorro é melhor. Tem até cachorro... Opa! Não vi... Ô, caramba. Hum, que combo! O cachorro dá um grito que... Se atordoa um pouco. Ok, me ferrei. Puh! Ah, vamos voltar então pra lá. Tchau, 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 tchau O amigo já tá tacando lança em mim, já Daqui a pouco vem o Tubachorra Olha o Tubachorra Esse grito Que coisa desagradável Esse grito Ajudou eu a levar o cacete Que eu levei dos inimigos Pô, tão dropando um pouco o frasco de sangue Para com isso Oi Tem outro vindo ali E é dos... Tem dois que jogam lança Isso Não tem nenhum cachorro chato que vai me atordoar Você matou já os dois que apareceram da última vez É Mais um ali Bom, que ele é meio vesgo, né Ah Mulher Mulher Não O cara das caveiras lá não é vesgo, não Ah Você tá de sacanagem comigo Ô, louco Não Isso tem uma arma O que é isso que você tem? Uma âncora Eu acho que sim Você tem uma âncora na mão, amigo? Não percebe o quanto isso é injusto? Não deu certo Ah, tá muito perto Ah, está Esse lugar está de sacanagem comigo Ih, você morreu bastante aqui? Ah, eu simplesmente peguei uma falta de carinho especial por aquele inimigo tubarão lá O da âncora? Isso É detestável terem colocado o cara da caveira junto dele ali Olha Falando em cara da caveira Amigo Vai fumar alguma coisa melhor fazer, vai Vai procurar a sua turma Mais uma expressão velha Eu tô começando a me sentir velho, gente Eu sei que eu não sou velho É frescura Mas tem hora que Você solta uns termos Uns comentários aí Que Atrai olhares de Meu Deus do céu De onde você desenterrou essa, sabe? Alguém A expressão não vai procurar sua turma ousada ainda hoje? Não faço ideia Olha isso Olha essa sacanagem Já está vindo o tubarão ali O tubarãozinho Cachorro Daí você chega lá O que eu vou fazer naquele Cachorro Vem aqui, por favor Você tem que dar a volta na árvore, cachorro Isso E você que está com as minhas Meus ecos ainda, né? É só pra sacanear E agora? Como é que eu faço com aquele cara Jogando caveiras E com o tubarão Da âncora Cadê o tubarão da âncora? Ele está ali à direita, né? É à direita? Subindo um pouco o morrinho Será? Tem que subir? Está querendo atrair ele De uma distância Ou eu vou ter que ir pra cima mesmo? Vou ter que ir pra cima mesmo, né? Au É, você esquivar pra trás E arrebentar muita coisa As caveiras são mais rápidas do que você É aqui o alcance dele Ok Eu vou ter que ir lá Eu vou ter que ir lá bater nele mesmo, né? Vamos lá Vem, tubarão Pode vir Só espera um pouco Dura que ele vem lá Fazendo o nado dele Ah, como assim? E a gente continua no próximo vídeo Até mais Até Sabe do que eu acabei Me lembrando? Do que? Do sentimento de frustração De passar lá por Demon's Souls Tinha aquele bicho enorme lá Com Eu sei de quem você está falando Qual que era o nome da fase? Vale of Defiance Isso Tinha os inimigos pequenininhos E tinha aquele gigantão lá Que, meu Deus do céu Era muito triste De passar por ele toda vez Detestável Num lugar detestável Sempre Mas atualmente Eu estou com mais raiva do tubarão Mas Sim Sim Pior inimigo de toda A série Souls E Bloodborne Será? Bloodborne com certeza